Oi, tudo bem com vocês? Hoje tem vídeo novo para vocês aqui no nosso canal, gente, para tudo! Galera, hoje nós vamos fazer aqui um desafio para vocês. O desafio é, aqui temos quatro copos, três está com água, um está com suco. Eu e a Luana vamos estar com os olhos vendados. Então, galera, com os olhos vendados a gente vai ter que escolher qual é o suco. Qual é o suco? Quem acertar a primeira tentativa, se acertar o copo que está com o suco, vai levar um prêmio no valor de 50 reais em transferência do Pix. Vocês vão ver aqui a gente fazendo o Pix na hora de transferência do valor em dinheiro. Galera, olha, então vocês vão ver com a gente aqui, para vocês que vão assistir esse desafio, deixa aquele likezinho para a gente lá, quando vocês verem aquele joinha lá no vídeo lá. Dá um joinha para a gente lá, galera. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa seu like e comenta bastante, deixa sugestão para a gente fazer vídeo para vocês. Então, galera, nos ajuda a cada vez mais a gravar aqueles vídeos maravilhosos para vocês, vídeos com humor, vídeos com... Dá sugestão aí do que vocês querem ver que a gente faz para vocês. Manda sugestão para a gente aí, galera, no vídeo lá, ou vocês mandam para a gente lá, que nós fazemos aquele vídeo especial para vocês, galera. Vamos lá? O desafio? Luana? Deixa eu ver aqui, vou passar a fita crepes aqui, a fita crepes aqui, ó, no... Eu vou? No... Para a gente ficar com as vendas, totalmente a gente não vai. Aqui não saiu aqui. Eu pego aqui. Vamos botar as vendas. Agora, quem vai primeiro, a gente vai... Vamos ver aqui. Quem for primeiro? Eu já estou com... Já estou vendando no dobro. Vai vendar um, dois, um? Um, dois, um. Vou me vendar. Certo. Para a gente tirar o zero... Um. Zerinho. Um. Um. Você quer o quê? Eu? É. Um. Então, deu zero. Eu tirei zero e você tirou zero. Então quem vai é eu. Então você ganhou, né? Vai primeiro. Vai, roda aí. Vou rodar para você, para ver ele de cá. Vou rodar aqui. Galera, vale lembrar que quem achar o suco primeiro é o vencedor do desafio, tá, galera? E quem... É o desafio da água e o suco. E quem não achar, perde... Perde e perde... E perde 50 reais em transferência. Isso. Vai, Luana, pode ir. Oi? Pago. Vamos rolar para mim. Vai. E... Ó, primeiro copo para botar a mão, vamos levar. Tá vendo? Acertei, galera! É o suco! Ela ganhei! No valor de 50 reais. No valor de 50 reais, galera. Olha aí. Aí, é só fazer minha transferência, ganhei 50 reais. Olha aí, galera. Olha aí. Perdi. Não chora, não. Não chora, não. Só fazer a boa aí, galera. Agora, vocês estão vendo? Ela vai fazer a transferência aqui para mim. Galera, para você que está assistindo o nosso vídeo, deixe o seu like lá. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho da gente, galera. Canal Lua. E... Bah! Segue muito com a gente. Segue a gente lá, galera, na rede social. Dá aquela forcinha para a gente lá. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.